O nome é que manda, mas não tem que sentir que eu tô A brisa está melhor, essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas que a chasa e saudade massa Assim não é enorme, amor O que eu invito? O que eu invito? O que eu invito? ? Me Михa că é uma noite, eu tô rindo A gente se aparta, baby! E meu time não sou Faz deaf tempo, eu mesmo não fa contemplação Com uma copalh Nana meu coração A tristeza decora Nesta casa Eu sei que ninguém separei Amor Verdade Não é que eu mata Mas sabe cadente Que eu dou A tristeza decora Nesta casa Eu sei que ninguém morre Ninguém é amor Mas cachaça Saudade mata Como algo para cambiar Meu coração A tristeza decora Nesta casa Eu sei que ninguém separei Amor Verdade Não é que eu mata Mas sabe cadente Que eu dou A tristeza decora Nesta casa Eu sei que ninguém separei Amor Mas cachaça Saudade mata Paola Se mata Que eu Eu sei que ninguém separei Não é que eu não me engano Eu sei que ninguém separei Não é que eu não me engano